Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilidade? Seguinte, tô trazendo aqui no canal principal pra vocês, é um jogo que eu já queria comprar há algum tempo, eu joguei a primeira versão, mas eu não gravei, não trouxe pro canal, e é um jogo que ele foi lançado esse ano, ele foi lançado dia 4 de junho agora de 2021, é um jogo que eu comprei na Steam, chama Sniper Ghost Warrior Contracts 2, então é um jogo de sniper onde a gente vai ter que tá fazendo várias missões, essa primeira aqui, o Desert Sinz, é só uma introdução do game pra gente poder aprender a mexer, usar as armas, algumas munições, o game é um pouco complexo, e eu vou tá trazendo pra vocês, começando agora, tamo todo mundo junto, província de Zindá, eu não sei de quantos minutos eu vou tá trazendo a gameplay ainda pra vocês, o que que eu vou fazer hoje? eu vou gravar talvez uma ou duas missões, não sei, vamos ver aqui conforme vai ficar o tempo do vídeo, o que que acontece? A gente tem que eliminar 4 alvos nesse mapa que a gente vai, que é o principal, o primeiro, então o primeiro cara é esse aqui, elimine esse Antoasarza, sei lá o nome desse cara, tem o elimine o Capitão Ronald Payne, que é o segundo ó, elimine o Coronel Flor, Novikov e Sabonete, ah, Sabote, Sabonete foi brabo hein mano, Sabote as antenas do satélite, então conforme a gente for passando, a gente vai ganhar pontos de habilidade, essas paradas, ganhar dinheiro, ganhar algumas coisas que a gente precisa pra tá evoluindo os equipamentos aqui dentro do game, tá? Regiões, vamo lá, província, vamo começar, iniciar contrato, eu vou colocar lá, atirador de elite, Tiro certeiro Janela de oportunidade, primeiro alvo galera, Segundo alvo, Segundo alvo, Terceiro alvo, Terceiro alvo, Beleza, área de contrato, Você pode verificar o mapa da região apertando o M a qualquer momento, isso permite que você acompanhe o progresso de contratos, desafios e colecionáveis, os contornos vermelhos em seu mapa marcam as diferentes áreas dos contratos, A gente pode dar um... A Plateau vai te dar uma forma de três OP que ocorre cada... Aqui a gente abriu o mapa, nosso contrato tá aqui, onde que a gente tá? A gente tá aqui, então o contrato... Target location, está um pouco longe, e ele é um contrato, e ele deve dar uma boa linha de vista sobre qualquer hostiles, Parece um pedaço de cacau, Excepto pela range, e sem espada. Tenho certeza que você não vai perder, é uma das razões que nós escolhamos você. Sem pressão, então. Deixe-me saber quando você está chegando o primeiro OP. Achei-me. Achei-me. Raven out. Oh, tem que pegar os caras sem ser identificados, hein mano? Eu te digo, outros caras estão encontrando valiáveis em todo o lugar. Tickets, cois, artefatos... Eu sei o que eles... Pressione a letra D pra pegar os caras, vamos lá. Vamos na miúda, vamos na miúda. Você vai olhar no cartão lá, eu vou procurar esses. Eu tenho um bom sentimento sobre eles. Que delícia! Vamos saquear o cara, aperta a letra E pra gente poder saquear ele. Beleza. Cadê o outro? Esse aqui a gente vai interrogar, ó. É interrogar. O resto da patrulha... Onde estão eles? Vem... Vem para te matar. Não se eu matar eles primeiro. Vai, não quis ajudar? Tomou. Bora, consegui a estrada. Existem vários tipos de inimigos, você pode distinguir-los por meio de marcações diferentes e pela aparência. Ah, a gente pode interrogar oficiais. Beleza. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, ó. Com oque joga irmão. Uo! Pô, o cara caiu lá em baixo, mano. Control, esse é Raven com a SITREP. Roger, Raven. Go ahead. I'm heading for the OP, overlooking the port. Good. We just received some fresh intel on Zaza. He may be conducting a deal today. Our sources tracked a known weapons supplier crossing the border earlier and heading on the main road to that location. If we're lucky, you'll catch them both. Do you have anything on the supplier's ETA? Negative, but one of the locals may have more info. Look for a hostile station near one of the comms relays. I'm sure they've heard the chatter. I probably won't be asking him nicely. How you do it is up to you. We have to pass through those two guys and enter there. Our objective is to go there in the front. So if we're stealth, it's better for us. Let's move on a little bit. Because here, we can't eliminate everyone from stealth. Let's move on to stealth, man. If someone's going to end it, it'll be bad. Let's see that guy there, man. Wow! Let's go with the first comms, man. Now I have to pick up the other guy, because if the guy sees him, it's already there, man. Another one. Let's go with the other guy. Look, I think it's worth it to ask him, man. It's not worth it to kill him, man. Or, 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 let's see. Look, I didn't see what happened, man. If he sees him dead, it's already there, man. I'll leave those two for last. Okay. Now that's the two. Let's go, let's go. Base eliminated, man. It's nice, man. Let's give a like, man. This is for you, man. Caraca, borracha. Que chique isso, man. Que chique isso, man. Que jogo louco, irmão. Bora. Vamos passar. Agora, sabe o que vale a pena? Vale a pena a gente dar uma saqueada nos caras para poder pegar munição. É, saquear. Bala de fuzil, beleza. Tem alguma coisa aqui dentro? Por enquanto, meu tá fraco. Eu não upei ainda. Não dá pra ver muita coisa. Vamos saquear esse cara. Comenta aqui o que vocês estão achando do game e do gráfico, mano. Se o gráfico tá legal pra vocês aí. Eu ainda acho que aquele cara ali, eu tinha que ter interrogado ele, mano. Pra gente poder pegar informações desse aqui, ó. Vacilando, hein, mano. O cara tá com uma arma boa, ó. Control, eu encontrei intel na oficora. Parece que aquele negócio de arma é iminente. Então, você melhor ter que ter feito no O.P. Nada nesse computador? Beleza, vambora. Arminha ruim. Repartimos, já tem uma bolada, não precisa. O que que é isso aqui, mano? Munição é bom, ó. É, 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 é munição. Boa. Vambora. Saquear esse cara. Binóquio a gente já tem, não precisa. Vambora. Ponto deslocamento rápido desbloqueado, vambora! Lembrando que a gente ainda não pegou o nosso primeiro alvo, hein? Tem um cara aqui, ó. Acertei, foi só pra fazer um teste, man. Peguei de volta, eu não sabia como pegar de volta, demais. Ó, foi caro pra caramba essa porra, mano. Ah, aqui tem mais, ó, que beleza. Beleza, tá completazinhas, vamo lá. E agora? Agora que vai começar a missão, mano. Nosso alvo tá nessa base, ó, nessa ilha. Se ele fugir, já era a missão, mano. Control, eu tenho o olho no principal target. Confirmed, that's Antoine Zaza. At this distance, it's not gonna be easy, even with all this fancy new gear. Agreed, but the basics don't change. Get him stationary to improve your odds. I'll line him up somehow. Good luck. Send when ready. Raven, we're tracking a vehicle on approach. Right side. Thanks for the heads up. It's the same maker model we spotted earlier. It's the seller. I'll make sure he doesn't leave. Beleza, vamo lá, mano. Nossa chance de sapecar o cara. Eu marquei mil e cem metros, vamo ver. Uhul, de primeira, mano. Nice, mano. Nice. Bravo. Primeiro alvo eliminado, mano. Zaza. Vamo meter o pé daqui agora, mano. Zaza vai tomar tiro. Not the record, though. Not this time. Besides, this op is off the box. Nothing here you can claim. You might want to also take care of the dealer, since he's already arrived. Oh, where, 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 where there's a guy. Zaza is down. So I might not be able to locate the... Uhul. Uhul. Nave, moleque. Cês doco, tio. Respeita, rapaz. Bora, que nós vamos tomar tiro já, mano. Agora aqui é o seguinte. A gente tem que passar pro próximo ponto. Porque não tem necessidade da gente matar os caras, tá ligado? Senão assim... HQ, we have him. Awaiting permission for all the fire. Clear. Vamos ver se a gente pega mais um. Nem tinha necessidade disso, mano. Vambora, não vai chegar daqui nunca. Vai, 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 vai. Passamos de fase, vamo embora, irmão. Não tem como a gente ir lá naquele lugar do mapa. HQ, existência 2-1. We have a sniper on us. Search clearance needed. Over. E o isso, cara, metendo bazuca, irmão. Mete o pé. Olha isso, motor, irmão. Não tem nada pra gente pegar, vamo embora. Beleza, mano. Passamos de fase, primeira missão concluída. Deixa eu só sair da... Seguinte, ó. 36.940, beleza. Estamos com uma moedinha pá. Enfim, província de Zindá, eliminamos o nosso primeiro alvo. Eu vou finalizar essa missão por aqui pra não ficar um vídeo muito comprido. Então a gente tem mais três missões pra fazer. Eliminar o capitão, o Ronald Payne. Eliminar o coronel Floyd Novikov. E sabotar as antenas pra gente terminar essa província, beleza? Esse pedacinho aqui do mapa. Então espero que vocês gostem. É muito importante o feedback de vocês. Comentem, deixem o like que vai ajudar muito aqui no canal, fechou? Lembrando, a gente tinha recompensas, desafios, caçadas, colecionáveis. Esse aqui eu vou estar vendo depois como é que funciona pra gente poder aprimorar, pra não ficar trazendo isso em vídeo, pra ficar um vídeo muito grande. Beleza? Tamo junto. Valeu, fui!